Disfarça. Se mistura. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Podia me ver um copo d'água? Ele quer um copo d'água! Pode trazer dois. Dá um espetor pra ele! Suco de cactos. É só o que tem. Oh, Trequinho. Tu tá bem longe de casa, não tá? Ah, quem diabos é você? Quem sou eu? Posso ser qualquer um. Qual é o problema? Você tá com falta dos melhão da mamãe? Pra falar a verdade, eu tô. Mas não tanto quanto das tripas do teu pai. De onde, diabos, você disse que veio? Eu? Eu venho do oeste. Lá longe, além do horizonte. E do porro do sol. Do faroeste. É isso aí, homens. No lugar de onde eu venho, a gente mata um homem antes do café só pra abrir o apetite. Aí põe sal. E põe pimenta. Doura na manteiga de garrafa. E aí, come ele. Você esconde? E lambe os beijos. Eu já vi cada troço de fazer marmães barbados borrar as calças. Três dias no lombo de um cavalo bebendo só suco de bexiga. muda um homem. Ah, é. Ah, nesse baralho, tem as demais. Eu sei que eu gosto. Então não, meu caro amigo roedor. Eu não sou daqui dessas bandas. Eu venho de um lugar onde a treta impera e a balbúrdia tá no sangue. Na verdade, eu sou a própria encarnação da balbúrdia. Eu sou... Rango.